E chegamos ao dia de São Valentim. Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Porcebo. E continuando o nosso longo review das bruxas, vou apelidar assim o vídeo, a temática desse vídeo, né? Chegamos à quinta edição do quadrinho O Longo Dia das Bruxas, que tem como temática o dia de São Valentim ou o dia dos namorados. São Valentim é um santo ligado ao amor e ao casamento. Inclusive ele lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, este que impedia ou proibia os homens a se casarem nos períodos de guerra, porque ele acreditava que os homens solteiros guerreavam melhor. Enfim, no Brasil, o dia de São Valentim, na verdade o dia dos namorados, é comemorado em outra data, né? O dia dos namorados, o dia de São Valentim é comemorado no dia 14 de fevereiro, mas no Brasil o dia dos namorados é comemorado no dia 12 de junho, porque o dia dos namorados do Brasil é ligado ao Santo Antônio, o santo casamenteio. Mas enfim, focando no quadrinho que nós estamos curtindo aqui, né? Que nós estamos analisando, os mistérios envolvendo o feriado continuam, bem como fica a dúvida de quem será a próxima vítima do serial killer. Após o turbulento ano novo, Harvey Dent e o Capitão Gordon resolvem investigar a relação do milionário Bruce Wayne com a família Falcone. E é na noite do dia dos namorados que os dois escolhem interrogar Wayne junto à mansão do milionário. Contudo, devido à data festiva, Alfred informa que Bruce estava fora de casa, possivelmente comemorando com uma bela mulher. Dent tenta interrogar Alfred, questionando sobre as ligações do falecido Thomas Wayne com os Falcones. Contudo, Alfred desconversa relembrando o promotor e o capitão da polícia, que era a noite dos dias dos namorados. Possivelmente, os dois ainda iriam comemorar a data com suas respectivas esposas. Em paralelo, Falcone ainda estava de luto pela morte do seu filho, Alberto Falcone. Ao visitar o túmulo de seu filho, Batman aparece para questionar o mafioso se havia valido a pena toda a sua perda. E é nesse momento que a mulher gato aparece para interromper a conversa dos dois. Fato este que chama a atenção de Batman, pois a ladra sempre interrompia os momentos em que o amorcego estava fazendo algo em relação ao Falcone. Falcone acaba fugindo, deixando Batman e a mulher gato se enfrentarem. Momentos depois, vemos Bruce e Selina aproveitando a noite do dia dos namorados. Selina resolve comprar uma rosa de uma vendedora para Bruce. Contudo, o milionário acaba arranhando seu dedo em um dos espinhos da flor. Enquanto isso, vemos Moroni subornando o assistente de Harvey Dent em um dos restaurantes do mafioso, buscando todas as informações possíveis da investigação do promotor público. É nesse momento que o feriado novamente ataca, acabando com os capangas Moroni, fazendo com que o mafioso jure guerra contra o serial killer. E no fim, após aproveitar a sua noite com Selina, Bruce chega em sua mansão para cair nos braços da vendedora da rosa, a era venenosa. Pois bem, meus amigos e amigas, essa edição estabelece alguns pequenos pontos importantes para a trama. E a que mais me chama a atenção nesse momento é o suborno que Moroni faz junto com o assistente de Harvey Dent. Como você deve saber, meu nobre leitor-leitora, Moroni é o responsável por destruir a face esquerda de Harvey. Lobe começa a estabelecer bem as ligações de Moroni e Dent, que levarão a fatídica tragédia. Outro ponto importante é o aparecimento da mulher gato. Os momentos de sua entrada nos quadrinhos não são gratuitos, que serão explicados brevemente mais para o final da trama, mas que possuem o maior aprofundamento na minissérie Mulher-Gato-Cidade Eterna. Pois é lá que é explicado toda a ligação de Selina com a família Falcone. Selina, dentro do que sempre é escrito pelo Jeff Loeb, tem uma forte ligação com a máfia. Existem outros quadrinhos que ressaltam essa ligação com a máfia da cidade, como por exemplo aquela fase do DCU, onde a Selina vira uma chefe de uma das famílias da máfia. Ainda, o breve momento de investigação de Gordon e Dent seria melhor explorado mais para frente, bem como a atuação da Era Venenosa será o ponto principal da próxima edição. Mas um fato interessante da trama é a introdução mais frequente dos loucos, dos maníacos de Gotham junto às atividades da máfia. Anundio Frank Miller estabelece como antagonista toda a corrupção da cidade e a máfia, sem fazer menção a qualquer vilão da galeria do Batman, levando em consideração que a Mulher-Gato não é uma vilã, bem como que o Coringa só é citado numa última página do quadrinho. O Longo Dia das Bruxas é uma espécie de ano 2 e é a continuação direta de ano 1, conforme é explicado por Jeff Loeb dentro dos extras de O Longo Dia das Bruxas. E é o quadrinho que começa a introduzir este conceito dos supervilões. Mas enfim, isso tudo, o conceito, a atuação dos supervilões, é um tema para abordarmos na próxima edição. Então tá aí, meus amigos, mais um ponto do nosso longo review aí, né? Chegando ao quinto capítulo, falta muita coisa ainda para rolar, né? Falta todo quase um ano aí, né? Até a gente chegar no Novo Dia das Bruxas. Mas é isso aí, meus amigos, você tem alguma consideração para fazer sobre este capítulo, sobre os outros capítulos, sobre a obra como um todo? Fique à vontade aí nos comentários, bem como deixe sua curtidinha para ajudar o canal. Se você acha que vale a pena, aproveite para compartilhar. E se você está vendo este vídeo pela primeira vez, entrou neste canal do nada, aproveite para se inscrever, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman. Aproveite também para ver os outros vídeos deste longo review aí, né? Começando com o Dia das Bruxas, já fizemos Natal, Ano Novo, Dia de Ação de Graças. Então fique à vontade para rever, ou ver pela primeira vez, né? Os outros vídeos dessa série. Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho